Oi, gente linda! Cheguei para dizer que a forma correta é ter aceitado. Ele tinha aceitado, realmente ele tinha aceitado esse negócio, hein? Ele tinha aceitado. A gente tem a forma do participio aqui, aceitado, tá bom, minha gente? A forma aceito, tinha aceito, ela não cabe, tá bom? Não usa. Muita gente usa, mas não é bem assim. A forma, de acordo com a norma gramatical, é tinha aceitado. Eu disse para você que eu já tinha aceitado essa história direitinho, já tinha aceitado e colocado na minha mente. Por favor, não me confunda. Aceito é a forma conjugada. Eu aceito o que você está dizendo, eu aceito, obrigada, mas eu já tinha aceitado antes. Tchau!